Antes de começar o vídeo aqui, eu tô de óculos porque eu sou bonito, mas não é isso que eu quero falar não A gente tá fazendo esse vídeo aqui do quiz e a revanche, esse quiz já tá no ar também Tá na UOL, entra no primeiro link aqui que já vai direto pro vídeo da revanche exclusivo na UOL Porque toda semana estamos com um vídeo na UOL, isso mesmo, aqui moral Toda semana um vídeo na UOL, até na copa, banheirista na UOL, fechou Vamos agora pra primeira parte do quiz, a segunda tá na UOL, vocês já entenderam, eu falei um pouco UOL né Nesse vídeo mais um UOL, ah não, na UOL não, no UOL, no UOL tá? Eu falei errado Essa toalha aqui, parece que minha casa é suja, né meu, pelo amor de Deus Um, dois E aí, parceiro? Tá mais baixo, tá mal baixinho, levanta, cresce, vai isso, boa Hoje é um... Que nojo Estou com problemas, por enquanto a gente volta daqui a pouco Tem óculos Hoje vai ser o vídeo do quiz que a gente já fez e foi eu contra você, né UOL? É... Só o time brasileiro conquistou mais títulos nacionais Palmeiras Não, acertou Vai, homem Quem ganhou? Foi Não fala, porque eles tem que ver o vídeo que tá aqui ó, tá aparecendo aqui o vídeo, só entrar aqui e você vai ver o vídeo do quiz Só que agora é diferente, aquele quiz, a gente acertava a resposta e a gente tinha que acertar outra versão Agora é só acertar a resposta de boa, tranquilo, né, que tamo gordo, então vamos ficar aqui relaxado Então, vou pedir a minha assistente, a Nike Girl, menina Nike Uuuu, ó como que ela tá feliz em aparecer no vídeo É, menina Nike, menina Nike Vai fazer as perguntas, você consegue fazer isso pra gente? Consegue? Então faz um sinal de sim Faz um sinal de sim É, consegue Vai, vamos então Are you ready, Caio? Sem óculos, com óculos Sem óculos, com óculos E, homem, como é um desafio de quiz, normalmente tem que ser inteligente Como você já tá de óculos, também vou botar o meu aqui Com óculos Pronto, ficou muito inteligente agora, chique também Ô, lembrando nisso, bota um vídeo aí que eu era magro e fiz um vídeo com esse óculos Quando eu usava óculos ainda no canal E aí, galera, esse aqui é o desafio do... Do penalty Pra começar, ó o tamanho das orelhas, ó E depois... Eu era muito magro Saudades, hein? Começo do canal Que que é isso, hein? Quem diria que hoje estamos com 20 quilos a mais Boa, então tá aqui, tamo junto 20 quilos a mais e mais machucado ainda É verdade, mesmo joelho que quebrado, hein? Exato, tamo aqui Você vai ficar rindo mesmo durante o vídeo? Você tem certeza disso? Nossa, que riso lindo você tem Ih, tem um pouco de zinco Aí Então vamos pedir pra nossa assistente aqui fazer as perguntas São perguntas do Cristiano Ronaldo Eu sei que você é bom na Europa Eu sou o mais bom no Brasil Mais bom não existe Ok, mais bom não existe mesmo, né? Mas o primeiro vai ser Cristiano Ronaldo Você sabe muito dele? Mais ou menos Mais ou menos Eu também, né? Não sou muito bom Qual número Cristiano Ronaldo usa na sua camisa? 7, 1 a 0 Ooooooooooooooo Qual o time Cristiano Ronaldo joga atualmente? Ramadri 2 a 0 Ooooooooo Quantos anos Cristiano Ronaldo tem? Vou chutar Aaaaaaaaaa 35 Não 35, eu digo que é 34 33 Tem 3 Em qual seleção Cristiano Ronaldo joga? Portugal Errou Acertou Tá quanto? 3x1? 2x1 Então tá com corrida 2x1 Isso Em qual posição ele joga? Atacante Acertou 3x1 Quantas bolas? 2x1 Ouro Ah não Ele tem até 2018 5 4 5 3x2 3x2 Última 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 pergunta Última 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 pergunta Qual Foi O primeiro A gente tá no rodeios Time que ele jogou Esporte de Lisboa Deportivo Deportivo Topi Så Deportivo Eu sei mais do que você Eu sei mais do que você Deportivo agora eu tô surpreendo O primeiro desafio foi 4 a 2 Owen, agora revanche Calma, 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 calma O primeiro desafio é ganhar aqui no canal dos banheiristas Owen, você tem a oportunidade da sua revanche Beleza Só entrar aqui no link que tá aqui O primeiro link na descrição, você vai direto pra revanche, fechou, Owen? Tudo bem Tudo bem? Beleza Então fechou, primeiro já dei humilhado em você Tamo junto Deixa o like, se inscreva Faz outro A gente ia fazer, vai tá no wall, querida Vai tá no wall O que? Pro revanche Ah Ah Uou Esse vídeo foi pequenininho Porque só foi pra fazer um teste Vocês querem mais vídeos por semana do quiz Então O próximo vai ser esse Do Messi? Exatamente Qual que é o nome dele? Messi O nome primeiro do nome Ronaldo Messi Ronaldo Messi Isso mesmo Deixa o like, se inscreva Vai agora pro vídeo da revanche que tá aqui na descrição Tá, porque se for que é curto Por que tá curto? Porque o segundo vídeo tá agora aqui na descrição, entendeu? Então vai lá e para de reclamar Então vai lá e tchau Pronto, agora vamos fazer o segundo vídeo Beleza Aonde? No wall, Nike Girl No wall, menina Nike No wall Você não entendeu? É só entrar no primeiro link Na descrição Você vai no vídeo da revanche Aí sim Esses dois vídeos Vai dar uns 10 minutos 11 minutos de vídeo Então não foi um vídeo curto Não Fechou? Beijo Na bunda De cada um de vocês Até um próximo vídeo Bye bye Beijo